Tô nervosa! Tô nervosa! Ai, eu tô nervosa, gente! Finalmente, finalmente chegou! Ai, não sei se vocês viram, né? Tirei o Mega, tá? Já cresceu já, tá aqui desse tamanzinho. Toda hora eu corto. Toda hora eu corto. Enfim, gente, hoje é um dia dos dias mais felizes da minha vida, porque finalmente a Virgínia me mandou essa droga de base dela que todo mundo fala mal. Ela me mandou. Então, hoje, o vídeo de hoje é o tão esperado vídeo que, olha, vocês enchem um saco, hein? Nossa, não posso postar nada, testa a base da Virgínia. Tudo vocês pedem pra testar a base da Virgínia. Casto eu com a minha caixa da We Pink. We Pink. Ai, eu tô com a caixa da We Pink, gente, porque finalmente ela me mandou, né, naquele combo lá. A base em si custa na bagatela de 200 reais. Mas, quando eu comprei, vinha uns mimos. Mas não tanto os mimos quanto o dia seguinte, porque cada dia, gente, é uma promoção diferente que tem, né? Enfim, vou testar a base com vocês. Ela já lançou até o blush já, né? Ela teve essa ousadia e coragem de lançar blush. Mas eu não comprei, gente. Nem sei se eu vou comprar, porque é a base que tá dando o que falar, né? Já tô abrindo já, que a mãe aqui tá nervosa. Aí, né, na caixa veio espumante, esfoliante, anti-acne. Tá? Não sei se vai tá focando pra vocês. Tutopom. E aí veio também a base dela, tá? A base dela, que é o principal, é o foco hoje, né? Veio também um lip tint. Nossa, eu não suporto lip tint. Eu odeio lip tint até porque vocês sabem, né, gente, que... Pra mim já deu boca de lip tint, eu tenho nervoso, tenho nojo de quem usa lip tint, gente. Se você usa lip tint, pare, por favor, porque já deu essa onda do lip tint. E ainda veio uma amostra grátis da base dela, gente. É uma amostra grátis da base dela. Não veio uma foto, nada dela, não? Não, só vem aqui os tons. Olá, We Pinker. Eu não sou We Pinker, não, tá? Mas tá aqui, ela falando com os fãs. Recado muito importante. Teste antes de usar. Antes de abrir a sua base, teste esse sachê para comprovar que esse é o tom da sua pele. OBS. A devolução, troca da sua base, se ela será feita, caso a embalagem do produto não tenha sido violada. Não posso violar isso aqui, hein? Não posso nem amassar nem nada, tá? Então, esses são os nossos canais de atendimento. Gente, demorou um século pra me mandar a base. Imagina o quanto vai demorar pra poder fazer a troca, né? Então, nem vou tentar. Nem vou tentar. E aí, gente, tem esse tester, né, aqui. Mas eu não vou testar o tester porque... Enfim, momentos. Tá? Vamos direto pra essa base, gente. Antes da base, eu vou fazer uma hidratação da minha pele. Pra hidratar, gente, eu gosto muito de usar um primer que... Ai, como eu tô infernosa. Eu gosto muito de usar um primer que ele hidrata. E pior que eu gosto mesmo desse primer. Ele tem um jeitinho de rica e, ao mesmo tempo, é mais baratinho. Pra vocês, eu sei que é caro, mas... No mundo dos cosmetics, é baratinho. Eu vou estar utilizando esse primer da Karen, tá? O primer facial by Karen Bachini. Não sei se vai estar focando. Tá? Vou utilizar ele. Porque ele deixa com um tom... Não um tom, né? Ele é rosinha, mas ele... Ai, momento, gente. Não quero completar a frase, não. Antes de tudo, eu quero que vocês vejam como que tá a minha pele. E, sério, gente, vocês podem até falar mal. Mas não podem falar mal. Porque eu tô achando que minha pele tá muito bonita ultimamente, olha. Tá, tem uma... Pequeníssimas imperfeições, né? Até porque eu tô na puberdade. Um pouquinho só de melasma, que eu tô tratando, então quase não tem. Gente, a minha pele tá uma perfeição. O 4K não mente. Dei o zoom aqui no 4K pra vocês, porque ele não mente. E aí eu vou utilizar esse primer da... Eu poderia até fazer uma resenha. Ai, de um lado eu vou usar primer, do outro lado eu não vou usar nada. Mas eu sou uma pessoa normal, gente. Assim como vocês. Então, essa preparação de pele que eu tô fazendo com vocês, é bem provável que eu faria normalmente no meu dia a dia também. Tá? Então, vou utilizar aqui... Nossa, já tá acabando. Só usei duas vezes, né? Vou usar de forma normal, tá? E aí, gente, é o seguinte. A base da Virgínia, né? Pra fazer a compra, você faz lá a compra. E aí, lá na hora que você se cadastra, faz o cadastro, tutupom, ela pede bem o arroba. Eu juro, gente, que empresa séria vai pedir o arroba da pessoa. Tipo, nome completo, CPF, identidade e tal aí embaixo. Qual o seu Instagram? E aí, eu fiz o favor de colocar... Nossa, coloquei muito primer, né, gente? É um negócio que eu vou utilizar só por sei lá quanto tempo. E aí, eles pedem o arroba, gente. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, muito desespero pra uma base só. Mas até então, não tinha viralizado nem nada, né, a base dela. Eu só comprei porque a Virgínia comprou. E ainda assim, eu não sei se essa marca é dela ou se ela tá assinando a base. Mas aqui, ó, na base mesmo, não tem nenhuma assinatura dela. Não tem By Virgínia. Não tem, tipo, um By Virgínia, sabe? É o ePink. Agora, eu também não sei se a marca é dela, né, gente? Que, às vezes, pode ser também tutupom. Deixa aqui nos comentários, gente, porque eu não quis fazer uma pesquisa nem nada, não. Eu não quis fazer nenhuma pesquisa. Então, vocês deixem aqui nos comentários se a base é dela ou a marca é dela, né? Porque tá todo mundo... Nossa, a base é da Virgínia, a base é da Virgínia. Tipo... Né? Essa é a base, gente. É bem bonitinha a caixa, tá? Mas assim, na bagatela de 200 reais, né? Eu falo na bagatela de 200 reais mais pra vocês. Porque, realmente, eu tenho dinheiro pra comprar uma base dessa e não sofro no meu bolso, tá? Mas eu sei que vocês sofrem, né, gente? E 200 reais pra vocês é muita coisa. E a Virgínia não pensou nisso, né? Quando vai uma base de 200 reais. Enfim, ó. Nem pra ser uma experiência na nossa. Olha, comprando a base da Virgínia. Eu venho num papelete, numa caixa de papelão, ó, que veio. Essa é a base da Virgínia. Aí aqui diz, né, produto não testado em animais, soft matte textura aveludada, dermatologicamente testado, sem parabenos, alta fixação na pele e resistente à água. A gente vai fazer todos os testes possíveis. Olha, gente, essa é a base da Virgínia, tal, e pink. Parece um sabonete, gente, isso aqui. Aqui já é aveludado já, tá? Eu achei roliça, eu achei uma base bem roliça, cabe direitinho na mão, tá? Ela cabe bem na mão, eu acho que eu gosto. Eu acho que por um tamanho de base, eu acho que assim, gente, não é uma base que, por um exemplo, essa aqui que, tipo, sabe? É meio sem graça de pegar, eu acho. Essa não, gente, essa daqui, hein? É, mas custa interessante de pegar, né? Óbvio, né? Ai! Ai, mas como é a garganta, hein? Tá doendo. Ai, tá doendo. Ai, nossa, doeu mesmo, gente. Até tomei um pouco d'água, gente, que agora eu fiquei nervosa agora. Machucou muito. Enfim, gente, agora eu peguei na cor 9. E vamos ver, né, se de fato ela é boa ou não, porque a Karen macetou a Virgínia, né, por conta disso. A Carla no trabalho também. O Diuk, gente, Diuk, muito famoso no TikTok, né? Que esse aí, coitado, ele é dos meus, tá? Olha as amizades do Diuk, né? É a Karen Conká, é a Pipoquinha, então esse aí realmente é mais complicated. E aí, gente, então é todo mundo resolver macetar a base dela, mas também teve gente que defendeu. Teve pessoas aí que defenderam, né? Culparam até, ah, preparação de pele, será que tava boa ou não? Vamos ver, gente. Rosqueando, porque isso foi uma das coisas, ó. Rosqueei. Vou rosquear de volta. Hum, que dificuldade, ó. Que dificuldade que eu tô de rosquear. Nossa, agora falando sério, dá a mesma dificuldade, ó. Você tem que fazer assim. Ó, eu vou dar um girão pra ver se sai do lugar. Ó. Ó. Eita, destruí. Ai, eu acho que me empolguei, droga. Deixa eu destruir aqui. Eita, saiu. Saiu aqui, ó, gente. É tão boa a qualidade, ó, que saiu. Caramba, gente, tá dando problema na embalagem. Será que vai viralizar? Hum, eu não sei. Deu problema na embalagem, Virgínia, no meu caso, tá? Realmente não é uma base que você... Ai, vou pegar e vou guardar. Não, porque ela não rosqueia. Tá, ó. Hum, terminei a make. Ó. Aí já fica realmente difícil, tá, gente? Eu sempre passo base com... Com... Com pincel, então não vou fazer diferente. Como eu já sei que a base, ela é espessa, ela é grosseira, então não vou colocar tanto assim. Eu peguei o tom 9, tomara que dê em mim, gente, porque no site eu achei muito complicado. Mesmo tendo os modelos lá, eu achei complicado porque eu não vi ninguém com um tom de pele igual o meu. Ou seja, tem pouquíssimos tons de pele, gente. Nossa, dura? Peguei escuro. Certeza que vai estar escuro. Isso aqui eu acho que já me serve porque eu já sei que ela rende bastante, né? Isso aqui é o certo. O que a Karen fez eu achei de um exagero, gente. Eu achei bem exagerado. Mas isso aqui eu já sei que já vai me render bastante. Vamos ver? Vamos. É, eu peguei um tom escuro e puxou para amarelo. É muito difícil de ver no site. O cheiro, eu lembro que a Karen falou do cheiro dela que parecia cirurgia. Não. O cheiro é igualzinho de amoeba, gente. Eu não posso ficar enrolando muito, não. Você não seca. É, uma amarelo legal em mim. Ó, vou dar o zoom para vocês no 4K, que o 4K vale muito mais que mil palavras. Olha isso aqui, gente. Por enquanto, parece que tá bom. E eu só coloquei um pinguinho. Mas esse tom realmente, para mim, olha como que eu sou, né? Meu rosto, como que é a cor e olha como que tá aqui. Acabou ficando escura, né, gente? Muitas influencers estão com esse impasse de comprar a base porque não tá conseguindo pegar do próprio tom. Porque realmente tá bem complicated de pedir no site. A cor que veio na cartela do número 9, olha só, gente, o tom do número 9, é essa bolinha aqui, ó. É essa aqui. Tá igual da bolinha? Não tá. Porque lá eles dividem cores quentes, cores neutras e cores frias, é isso? Não tenho certeza. Mas eles dividem assim. E aí, tipo, eu sei que o meu tom de pele é uma cor fria. Logo, eu preciso de uma base fria. Então, não tinha cor fria. Então, eu peguei o tom, o tom neutro, né? E isso aqui não é neutro nem aqui, nem lá na casa da Virgínia. Peguei mais um pouco. E aí, você vai também, né? É, você vai construindo, né? Coisa que a Karen não fez foi construir. Ela não construiu. Ela passa logo de uma vez. As maquiagens da Karen podem ser construídas. As da Virgínia, não. Vamos continuar passando aqui. Eu não passo com esponjinha, tá, gente? Eu sempre passei com pincel mesmo. Mas o problema é de passar esse tipo de base com pincel, ó. Que o pincel já tá assim. Todo molhadinho. Nossa, tem um cheiro de amoeba muito forte. Não tô sentindo dificuldade de passar a base na rebarba. Ó, quando eu volto aqui com o pincel pra mexer, olha. Senti dificuldade. Gente, é uma base muito grossa. E olha que vocês estão falando que eu tô passando bem pouco. É uma base muito grosseira. Ó, tô aproveitando a sujeirinha pra passar aqui no pescoço. Vocês conseguem ver, né? Faço pra vocês uma resenha completa e detalhada. Que eu sei que muitas que me seguem se maquiam igual a mim. Ou seja, não se maquiam. Gente, eu juro pra vocês. Eu não fiz nada. O... A tampinha já tá pra sair. Não sei se vai tá focando. Olha a tampinha, gente. Já tá pra sair. Já que ia sair a tampinha já. Vou passar só um pinguinho aqui porque... Aqui, ó, dela é bem durinho. Então acredito que não tenha nem... O produto não vem até aqui. Ele vem mais ou menos aqui assim. Que é pra poder apertar. Sabe o que eu sinto? É que eu não lembro se tem algum fator FPS. Porque se tiver algum fator FPS... Me lembra muito base que tem protetor solar, sabe? Gente, eu tô me sentindo feia demais. Caramba, pior que é verdade. Eu tô me sentindo muito feia. Gente, parece que eu tô passando amoeba no meu rosto. O cheiro é assim. Mas não é de todo ruim o cheiro não, tá, gente? Não é completamente ruim o cheiro. Longe disso. Mas tem um cheirinho de amoeba. É que eu gosto do cheiro da amoeba em si. Amoeba pra quem é velho. Slime pra quem tem a minha idade, tá? Tem cheiro de slime. Agora que eu lembrei. Nossa Senhora. Nossa, gente. Parece que tá colando. Tá colante, ó. Vou dar uma risada com vocês? Vamos lá, vamos rir. Ai, ai, não me faz rir, para! Para, Karim, para! Para de me fazer rir! Gente, essa base tá me dando poros que eu nem tinha. Eu nem tinha. Gente, eu juro pra vocês. Olha o meu nariz como tá. Tá ficando. Olha só. O 4K não mente, não adianta. Eu nem tinha essas texturas, ó. Todo mundo que já tá começando a vincar aqui, ó. Quanto mais eu ria, ó. Quanto mais eu rio, vinca. Que porcaria, gente. Nossa. Olha a minha testa. A minha testa não mente. Olha isso aqui, gente. Como tá texturizado. Dando texturão de onde eu nem tinha. Olha aqui na minha bochecha. Eu não tinha. Eu não tinha esses buraquinhos aqui. Eu mostrei pra vocês, tá? O antes e depois aí pra vocês verem da minha pele. Eu não tinha. Gente, olha só. Tá crescendo pelo. Eu nem tinha. Eu nem tinha essa quantidade de pelo. De peluja, hein. É a base. A base tá me dando pelo. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu tô realmente preocupada. Gente, a base tá abrindo bem aqui na rebarba. Mentira, eu que não passei. Pior base do mundo! Gente, de fato, eu sinto repuxar. Vocês conseguem ver aqui, gente? Como repuxa, ó. Tá repuxando. Nossa, Virginia. Que base porcaria. Nossa, essa base realmente... A Virginia tava certa quando não tinha produto nacional assim. Porque é muito ruim. Não tem mesmo. Aqui já tá começando a vincar. Tão vendo? Olha o meu olhar, gente. Olha isso aqui. Eu tô gravando tem 20 minutos. Olha isso aqui como já tá vincando. Olha, eu não tinha esse pé de galinha. O que eu vou fazer agora, gente? Eu ainda não vou fazer o teste, tá? Eu vou passar uma esponjinha, né? Pra tirar esse vinco todo. Gente... Realmente não é uma base que eu sinto a necessidade de passar um pó. De selar ela. Mas ela é muito amarelada. Me deixou muito amarela. Gente, é sério. Olha isso aqui. Olha isso aqui como tá feio. Tá horrível. Tá muito feio o acabamento, gente. E se mexer é pior, tá? Tô vendo como sai? Uma vez passada essa argamassa na cara, você não pode mais ficar mexendo. Eu vou esperar um tempinho com ela pra fazer o teste. Gente, que porcaria. Nossa senhora, não tô acreditando. E eu tô com uma dificuldade de fechar. Ó. Eita, destruí. Virginia, fecha a minha base. Porque não tá fechando. E não tá fechando e o pingolinho tá saindo. Não fecha e o pingolinho tá saindo. Saiu. Então, agora... Deixa eu ver que horas são agora. Eu tô gravando pra vocês às 5h32. Eu vou ficar mais uma horinha com ela. Tudo real time aqui comigo. Vou ficar uma hora com ela no rosto. E eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Já volto. Bom, meninas e meninos também tutupom. Eu já até passei do horário que eu me permitia ficar. Tá? Eu dormi. Mas eu acho que nem com cara de sono eu tô. Olha o meu rosto. Deus de misericórdia. Nem eu vi, gente. Como que ficou. Olha só, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? Vou dar o zoom pra vocês no 4K. Eu dormi, gente. Eu dormi uma hora e pouca. Tô até pé da vida porque... Quando eu costumo dormir assim antes de dormir, mesmo do horário de dormir, eu demoro pra dormir. Bom, vamos lá, gente. Eu tô com a textura da minha pele... Na verdade, parecendo um boneco de cera, né? Essa base me deixou assim. Meio boneco de cera. Não sei. Normalmente costuma ficar olhoso aqui assim. Mas não tá. Eu esperava muito mais dessa base, ó. Não vincou, né? Tanto assim como eu imaginava. Pelo menos igual a da Karen não vincou também, né? Deve ser o fato de eu ser até mais jovem também. Mais bonito não ficou não, gente. Só a base em si, ela não ficou bonita não, tá? Ó, o meu nariz abriu um pouco. Vou dar zoom aqui pra vocês no 4K. 4K vale muito mais que mil palavras. Conseguem ver as bolinhas? Ó. Parece um moranguinho, né? Narizinho, narizinho. Só um pouquinho aqui, ó. Abriu também um pouquinho. Conseguem ver a linha aqui? Né? Parece que eu tô horas já com a base, não. Não tô. Parece que eu tô o dia inteiro com a base. Mas eu esperava ser muito pior, né? Nessa performance aí, gente. Da base. Ó, minha testa. Olha, gente, aqui. Como tá aqui, olha. Marcando muito textura também. Me trouxe poros que eu nem tinha. Deixei bem no zoom pra vocês verem mesmo, gente. Vejam esse vídeo em 4K, tá? Pra vocês verem de fato a performance da base. Como que ela se performa na pele. Porque essa é a resenha mais sincera, completa e detalhada que vocês vão ver na vida de vocês. Sobre a base da Virgínia. Bom, gente, agora é óbvio, né? Vamos para o nosso teste de água, né, gente? O teste de aguinha, né, gente? Isso que ficou famoso não só o teste de água. Também com o teste de água micelar. Vai ter os dois testes aqui sim, tá, gente? Vai ter o teste de água e o teste de água micelar. Primeiro, gente, vamos pegar, né, isso aqui. Normalmente, o que que as blogueiras fazem, ó? Colocou a base, ficou um tempo, ó. Bati e me agredi, pra vocês verem de fato como que ficou, ó. É. Não saiu muito, não. Eu queria que saísse mais, não saiu tanto assim, não, ó. Aqui assim saiu, ó, no meu queixão. Hum! Ai, isso aqui só doeu. Ó, eu falando ao mesmo tempo, deixei um tempo, ó. Aqui saiu um pouquinho mais. Mas assim, gente, isso aqui é nada mesmo. Uma das coisas, antes de eu dormir, porque eu não ia dormir, gente, eu juro. Eu tava mexendo no celular, eu não ia dormir. Mas eu tava assim. Eu fiquei assim um pouquinho, né, na cama. Não transferiu. Tá, não transferiu. Agora vamos ver com água, gente. Ó, as gotículas, né, da água, do pigmento, ó, como que elas saem, ó. Ó, eu chorei, ó, eu vou chorar. Vocês conseguem ver que sai até branquinha? Conseguem ver, gente? Gente, 4K não mente. Vejam o vídeo em 4K. Ó. Coloquei mais. Até manchou um pouquinho, né, conforme vai secando a gota. Ó, ficou a mancha da gotinha. Da gotícula. Ficou com a mancha da gotícula. E se eu passasse o papel normalmente? Pra secar o que molhou. Vamos ver. Só pra aderir melhor. Tá aqui a resposta. Tá aqui a resposta, gente. Não tem porquê de inventar nada. Mas aí, bloguei... Mas aí, né, agora o teste da Karen, né? Como que se fosse a Karen, como que seria, né? Ia tá um pouquinho molhado, né? Até no teste Karen, tá? O teste Karen de fazer as coisas. Vamos ver se ela é duradoura? Rasgou meu papel. Rasgou meu papel novinho. Achei chato isso. Tá, no teste da Karen, acho que... Sai um pouco. Tá, gente? Vou dar o zoom aqui pra vocês no 4K, ó. É uma coisa assim, bem de nada. Bem de leve, na verdade. Eu sempre fico mais preocupada nessa região aqui da rebarba. Que geralmente eu concentro um pouquinho melhor, né? Por conta da minha melasma e da minha rosácea. And verdácea. Vamos ver se passa no teste da Karen. Esse é o teste da Karen, tá? Não é o teste normal de transferência, não. Esse é o teste da Karen. Não saiu nada. Pior logueira do mundo! Ai, saiu pouco, né, gente? Isso é até normal, assim. Não deveria sair nada. Pelo valor, não deveria, né? Não deveria mesmo. Agora, vamos para o teste do fofocalizando. Vamos ao teste do fofocalizando, gente. O teste do fofocalizando era com uma água micelar. Então também vou utilizar aqui, ó. Água micelar. Segundo eles, eles acham que a Karen até colocou aqui. No papel eu coloquei também. Vamos ver. Dá o teste do fofocalizando agora. Saiu. Saiu, gente. Não acredito, saiu para ela micelar. Segundo teste do fofocalizando, saiu. Olha, não tem. Não tem nada. A base veio toda para o papel. Nossa. Saiu. Capa do vídeo. Rapidinho, desculpa. Tipo, depois não tem como mudar para 4K com o vídeo já postado, entendeu? Mas aí você me disse e eu... Ai, eu esqueci, gente. Comecei aqui me admirar vendo a base e ouvindo problemas aqui do coisa. Pode postar em 1080 então, não tem problema não. Coberval aqui, nichão do saco, gente. Eu, hein. Que coisa. Piora onda. Bom, gente. E aí, ó. Ficou assim. Saiu. Deixa eu ver com a mão, com o dedo se sai. Você nota que o meu dedo ele tá mais alaranjado em comparação a esse, olha. Mas em contrapartida, você não vê a mancha de dedo aqui, não. Pronto. Nossa, saiu tudo aqui. Agora saiu tudo. Ai, ai, Virgínia, não sei o que fazer. Não sei o que fazer com a Virgínia. Sinceramente, não sei se eu boto ela pra ir presa, tá? Ou a Virgínia vai presa por ter vendido essa droga dessa base a 200 reais. Botado um monte de produto junto, que é venda casada. Eu não sei o que eu faço com a Virgínia, mas... Ia chegar o momento que eu ia me estressar, tá? Há mil anos pra poder me entregar uma merda de uma base ruim aqui em casa. Que sai, olha. Que sai com uma água micelar. Pomba. 200 reais dessa droga dessa merda dessa base aqui. Que no Dia das Mulheres não tava nem vendendo. Tava dando a droga da base. Ela tava dando essa base aqui, gente. A Virgínia. No Dia das Mulheres. Comprava o perfume e ganhava a base de tão boa. Eu nunca vi. Uma semana. Tava fazer duas semanas ainda que me lança essa base. E já tá dando pro pessoal já. Isso prova o quanto a base é boa também. Eu me passava micelar aqui no meu rosto. O que que acontece? Sai. A textura dessa... Não, gente. Olha a textura da minha pele. Zoom no 4K. Que vale mais que mil palavras. Olha o meu nariz aqui como é que tá. Abrindo. Um poros que eu nem tinha. Olha só a diferença de tom. Porque no site tá muito mal explicativo. Tem pouquíssimo tom. Olha esse olho aqui. Me dando uma ruga que eu nem tinha. Eu nem tinha. E ela vem. Ah, não. Brincadeira. Me estressei. Bebi. Até o negócio que eu botei a mãozona aqui. Vamos pro Glow Essential. Só pra terminar o vídeo. Tá? Isso aqui é o lip tint. Eu não suporto lip tint. Eu não suporto. Aí veio esse aqui também no kitzinho que eu... Né? Nossa, gente. Cada produto desse aqui então é quanto? Um real? Não é possível, gente. Deve ter só produto ruim aqui pra lá vender esse valor. Ai, que lindo. Ai, que graça. Que gracinha, gente. Olha. Isso aqui é de ferro, né? Metalzinho. Um ferro, metal, né? Diferente da base que... Isso aqui é plasticão. Isso aqui é upcycling. Tá? Agora o lip tint não. Eu nem pude escolher a cor que eles que escolhem, né? Pra você. Bom, pelo menos até o dia que eu comprei. Cheirinho de morango. Nossa, achei bonito no vídeo. No vídeo. Não pessoalmente. Pra secar mais rápido. Cara, no vídeo tá lindo. Pior que eu gostei. É, agora eu vou ficar sem uma parte de uma base. Porque... Com a questão do amarelão, gente. Eu achei até que deu uma diminuída assim, né? Em comparação, achei até que ficou ok, sabe? E aí, pra finalizar, também tem um... Uma espuma esfoliante. É um cleanser, eu acho, né? We Pink My Skin Essential. É o de acne. É isso aqui que veio. Um produto grande, grosso, grosseiro. Bom, gente. Essa é a base da Virgínia. As minhas considerações finais pra vocês. É... Custo benefício pra quem é pobre. 200 reais. É muita coisa, tá? Realmente, é uma base cara. Não é barata. Agora... Porque assim, poderia ser uma base cara, ok. Mas depois da resenha da Karen, fica também muito sobre a Karen, né? Esse produtinho aqui. E aí, o que eu acho, gente? A textura da pele, ela não fica tão bonita assim. Tá visível, olha. Principalmente desse lado. Ela não é uma textura de pele, assim, tão bonita. Me deu pelugem. Abriu o meu nariz. Tá? Quem veio de perto, vê que não tá uma pele bonita. Ó, a minha testa. Isso, conforme vai passando o tempo, vai parecendo... Ficar mais latente ainda, né? Ó. Aqui, ó. Eu tenho pouquíssimas linhas, né? Que eu sou mais nova também que a Karen. E mais nova que a Virgínia também. Então, eu fico com pouca linha de expressão. Mas, ainda assim, me deu uma ruga que eu nem tinha. Deu uma ruga que eu nem tinha, né, gente? Ela vincou em alguns lugares, me deu bigode chinês. Eu nem tinha esse bigode chinês, ó. Ai, ai. Me deu até papada. Gente, me deu uma papada que eu não tinha. Me deu uma papada que eu não tinha, gente. Então, gente, é uma base que eu senti repuxar um pouquinho assim que passou. Mas, depois, gente, eu achei que foi bem de boa. Eu achei que foi bem de boa. No teste de transferência, gente, infelizmente, com água micelar sai, tá? Agora, é... Vou até fazer mais um teste. Porque, às vezes, a gente marca, né? O boy, né? Vai dar um beijinho na pessoa. E aí, você é mais baixinha. Aí, passou na roupa assim, ó. Isso fica, tá? Não... A fixação dela não é totalmente fixante. Mas, ainda assim, eu achei uma boa base. Mesmo com essas coisas, eu achei uma boa base. Agora, tipo, realmente... 200 reais, Virgínia. Caramba! Você fez pra gente falar mal de você, né? Não é possível. Fez pra gente que é blogueira poder ficar falando. Entendeu? É... Eu não limpei minha boca do lip tint nem nada, né? Mas, parece que é um bom lip tint, gente. Não parece ser um lip tint ruim, não. Mas, eu ganhei, tá? Eu ganhei o lip tint e esse esfoliante aqui, tá? Que eu vou usar assim que eu passar. Pra ver se me dá espinha e poder reclamar pra vocês depois em um próximo vídeo. Mas, gente, é isso aqui. Agora, Virgínia. Cá entre nós. Ser a melhor base. Nunca se viu base assim, nacional. Não mesmo, tá? Não viu mesmo porque é ruim. Eu passo um pano, né? Tipo... De longe, eu acho que realmente ela entrega uma performance de longe. De longe, fica bonito sim. Mas, pra você que não tá aí com a pele em dia. Que não faz uma limpeza de pele em dia, que nem eu. Vai marcar. Vai marcar, entendeu? Vai deixar a desejar. Vou usar de novo? Eu vou, gente. Eu vou porque, assim, eu ainda não fiz... Eu não preparei a minha pele. Não usei um corretivo, né? Pra clarear, né? Eu vou fazer uma make completa com o E Pink. Comprar ou esperar o blush dela sair. Mas, a primeira... Né? A princípio, é isso aqui. É a base da Virgínia, gente. Não tem... Nada demais, não. Fiz os testes que precisavam ser feitos. O teste de transferência. O teste de Karen. E o teste fofocalizando. E o teste, assim, que mais deu resultado mesmo foi o teste fofocalizando. Tá? Esse aí, realmente, sem sombra de dúvida, foi o que eu mais achei que deu certo. Gente, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam. Essa é uma resenha completa e detalhada pra vocês, ó. Aqui não tem base. Saiu com o teste fofocalizando. Teste Karen. Não saiu igual o da Karen. Talvez alguns produtos que a Karen usou por baixo da pele, eu acho que fizeram com que a base saísse, entendeu? Não é culpa da base. É culpa da preparação de pele da Karen. Eu acho que a Karen nem usou isso aqui, ó. Porque eu usei o primer... Eu só usei o primer dela, gente. Eu não usei mais nada, tá? Talvez a Karen não tenha usado isso aqui. Tá? Que eu usei. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha completa e detalhada pra vocês. Porque vocês sabem que eu não brinco em serviço. Qualquer dúvida, a gente deixa aqui nos comentários que eu vou e faço pra vocês. Totopal? Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, clica em gostei, compartilha com todo mundo. E se inscreve aqui no canal, quem não... Nossa Senhora! E se inscreva no canal, quem não for inscrito. Um beijo da blogueirinha. Tchau!